Joinville, uma cidade com vocação. Desde seus pioneiros, Joinville se apresenta como uma terra de oportunidades. Dos imigrantes e colonizadores europeus, aos dias de hoje. Joinville está entre as cidades que mais geram empregos no Brasil e a maior da região sul do país. A maior cidade de Santa Catarina é um celeiro de negócios e empresas de todos os tamanhos e diversos segmentos. Colocando a cidade entre as maiores no PIB nacional e primeira do estado com mais de 10% de todo o PIB catarinense. Uma cidade acolhedora que recebe alguns dos maiores eventos do Brasil, trazendo arte, cultura e beleza para a sociedade. Mas também gerando muitos negócios e investindo na formação e no conhecimento de sua gente e seus visitantes. Uma cidade que avança em ritmo acelerado, com grandes conquistas no mercado de tecnologia e startups, localizadas em parques tecnológicos, incubadoras e co-workings. Joinville está em todos os lugares e em todos os lares. Na vida dos brasileiros, em todos os caminhos mundo afora. Levando soluções, trazendo o futuro mais perto de hoje. E assim também trazendo o mundo para Joinville. Uma cidade que acorda cedo e tem um olhar especial para as pessoas. Um lugar único, de belezas naturais, cores, ritmos e movimentos. Seja bem-vindo a Joinville, uma cidade com vocação. Um lugar único, de ver, a